A proposta regulariza todas as ocupações em terras da União com características de colonização ocorridas antes de 10 de outubro de 2008. Em 2017, foi aprovada uma lei que limitou a legalização fundiária aos assentamentos anteriores a 10 de outubro de 1985. Isso é extensivo para toda a Amazônia e também para todo o país. Por isso, a grande preocupação que nós tínhamos e todos temos de fazer um projeto que venha atender, de fato, a regularização fundiária. Nós estamos falando aproximadamente de 967 mil famílias que estão com as suas propriedades e não têm a titulação, não têm a regularização fundiária feita. Não é culpa dos produtores, não é culpa das pessoas que estão nessas áreas. Faltou, ao longo dos anos, não é agora nesse governo, longe disso eu falar aqui alguma coisa, faltou realmente uma política pós-assentamento. Jogar essas pessoas lá e deixar a sorte. Nós não estamos aqui falando de latifúndio, nós estamos falando aqui de pessoas que estão no interior da Amazônia, proibidos de quase tudo, e que nós estamos tentando garantir a eles que eles tenham direito a um título de terra. Outro projeto aprovado cria um regime especial de atualização patrimonial. Uma oportunidade para quem possui bem lícito não declarado ou declarado com valor incorreto atualizar a situação sem sofrer penalidades, com a vantagem de pagar 3% sobre o lucro do patrimônio e não 15%. O contribuinte terá ainda a possibilidade de parcelar o valor em até 36 meses. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A alíquota ventilada de 1,5% representa apenas um décimo da menor alíquota atualmente em vigor para o ganho de capital. Nos termos do substitutivo que ora apresentamos, senhor presidente, a alíquota é fixada em 3%, portanto o dobro da prevista no projeto original. Essa alteração manterá o interesse pelo benefício proposto e ampliará a arrecadação esperada com a aprovação do projeto de lei. E por que isso é interessante para o governo? Imagine, só no plano real nós tivemos mais de 500% de inflação. Imagine um imóvel adquirido em 1994 por R$ 100 mil e que hoje só pela correção da inflação ele valeria R$ 600 mil e o que o contribuinte vai fazer é recolher 3% sobre a inflação do que já seria um direito dele de ver atualizado o seu patrimônio se houvesse uma forma de atualização automática do patrimônio dos contribuintes brasileiros. Portanto, o governo só tem ganhos nesse projeto. É algo que o governo deve considerar para análise e para flexibilidade de outras disposições e eventualmente evitar o veto de dispositivos que são importantes também para o projeto. Então, vamos lá.